Que vontade de abraçá-la, Vivian Feldman! Você tá bem? E o pequenininho? Ah, ele tá demais. Em casa? É, ele tá cada vez numa casa, né? Mas tá em casa. Mas tá em casa. Você continua mais ou menos com as suas atividades normais? Porque você dava aula... É, na verdade, assim, a escola tá fechada, né, Rê? Porque eu dou aula. E aí eu comecei a dar aula ao vivo, online. Eu imaginei. E tá demais. Eu imaginei. Que legal. Que legal. Que alegria ter você aqui com essa delícia. Igualmente. É sobremesa de caneca. Isso. É brownie, é cookie, o que que é? É que vamos fazer dois sabores. Vamos fazer duas. Vamos fazer um brownie de caneca e um donut de caneca. Ela não perde a viagem. É brownie, é donut, é Vivian Feldman. Vou dar, então, os ingredientes. Para o brownie e depois para o donut. Tá. Para o brownie. Na caneca, você vai precisar de três colheres de sopa de farinha de trigo. Três colheres de sopa de açúcar mascavo. Uma colher de sopa de cacau em pó. Três colheres de sopa de óleo. A mesma medida. Três colheres de sopa de água. Meia colher de chá de sal. Um quarto de colher de chá de sal. Meia colher de chá de essência de baunilha. E duas colheres de chá de gotas de chocolate. Ou pode ser também chocolate picadinho. Donut na caneca. Duas colheres de sopa de manteiga. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Uma gema. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de leite. Um quarto de colher de chá de fermento. Meia colher de chá de fermento. Um quarto de colher de chá de canela. Uma colher de sopa de geleia ou doce de leite. Mas também pode ser creme de avelã ou o recheio que você desejar. Só que gostoso, Feldman. Ai, que gostoso, Feldman. Muito bom, né? Muito bom. Eu já lavei as minhas, viu, Rei? Fique à vontade, a casa é sua. Ótimo. Então vamos começar aqui com o brownie de caneca. Algumas coisas para vocês entenderem em casa. Tem que ser uma caneca, primeiro, que possa ir ao micro-ondas, tá? E segundo, que tenha no mínimo a capacidade de uma xícara, aí uns 250 ml, para não correr o risco de vazar tudo da sua caneca, tá? E aí, o que é legal? Porque é na caneca mesmo, a gente vai misturar tudo aqui, vai pôr no micro-ondas, e aí depende do micro-ondas, mas em média um minuto, tá pronto. Tá bom. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar na caneca, vou começar com a de brownie, a farinha, deixa eu pegar aqui. A farinha. Posso mostrar para o pessoal como que faz as medidas? É rapidinho? Claro. Porque as medidas estão em colheres e tal, então é o seguinte, isso aqui é uma colher de sopa. Tá. Não é a colher que toma a sopa em casa, senão depois faz diferença na receita. Perfeito. Então é, enche a colher, enche e nivela. Então isso é uma colher de sopa, tá bom? Senão a pessoa vai colocar quantidades erradas e vai dar errado. E aí vai xingar a quem? A mim. Com certeza. Não me xinguem. Então foi, farinha. E na confeitaria a medida é precisa. Isso, exatamente. Como normalmente eu passo tudo em gramas, aqui como é muito pouquinho, né? Porque só uma quantidade na caneca. Isso aqui é legal, gente, primeiro, para quem está com criança em casa, é o máximo. Foi açúcar mascavo, agora vai o cacau. Todos os secos eu vou colocar aqui, tá? Para quem está com criança e para quem quer, eu quero fazer, eu moro sozinho, eu quero fazer sobremesa para mim depois do jantar. Ah, isso que é a noite, daquela fominha. É, fez, comeu, acabou, não precisa fazer um bolo inteiro nem nada. Deixa eu ver, salzinho. É, fiz a sequência. Então dá uma misturadinha com o garfinho mesmo, nesses ingredientes secos. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá. Eu armei um círculo lá na telha, igual aqui, ó. Tem câmera no teto, tem câmera ali, tem câmera ali. Para você fazer a sua transmissão? Transmissão? Tá tão legal, Rê. A gente nunca imagina, né? As possibilidades da tecnologia. Incrível. Gente de vários países, de vários lugares do Brasil assistindo. Estou emocionada. Agora vem os líquidos. Então tem óleo. Óleo. O óleo que a pessoa quiser. Água. Baunilha. Aí eu vou mexer isso aqui até ficar bem incorporadinho. E aí eu coloco o chocolate. Muito. É isso aqui. E tudo que a gente tem em casa. Essa era a proposta. O pessoal está em casa, o que a gente tem em casa? Talvez não tenha baunilha, faz 100. Faz 100, claro, imagina. Isso é o de menos. Então, ó. Incorpora, incorpora, incorpora. Que vira aí, ó. Ah! Está bem líquido mesmo. Mexe bem, porque tem o óleo, então para ficar bem incorporado. Pronto. Com um simples garfinho. Com garfinho. Claro que, vamos lá. Se você tem uma família de quatro pessoas e vocês querem fazer quatro, pode fazer a receita vezes quatro, num bom maior e dividir em quatro canecas. É que aqui eu achei que o legal era mostrar fazer realmente dentro da canequinha, tá? E aí chocolate picadinho, ó lá. Que chocolate é esse? Eu estou usando uns 53% cacau. Tá. Super top de qualidade maravilhoso. Eu quero um. O pessoal pode olhar, é como fala? Não, um só. Colocar o que eles quiserem. Já pôs na mão, então é seu. Que pena. Micro-ondas. Em média, um minuto. Pode ser 45 segundos, pode ser um minuto e 15, dependendo do seu micro-ondas. A gente quer ver. Claro, vou colocar lá. Tá bom. Não, vamos. Com certeza. Hum, que chocolate gostoso. Ah, é, ele é bom. Nossa Senhora. Quanto você vai pôr? 45? Então, eu vou colocar um minuto, porque eu já fiz várias experiências. Ah, eu pus vá mais. Tá. Parou. Um minuto. Tá. Depende da potência do micro-ondas. Então, o que que é importante? Que saia do micro-ondas com uma leve, um leve, perdi a palavra. O toque fica, uma esponjinha. Uma esponjinha. Então, não tá líquido, mas também não tá duro. Ressecado. Mas a gente vai ver. A gente vai ver, tá? E é isso. Se você abriu o seu micro-ondas e viu que tá mole, feche e põe mais. Não tem problema, pode continuar cozinhando. Se abrir o micro-ondas e não tá pronta ainda, não vai acontecer nada, entendeu? Só continuar cozinhando. Mais um pouquinho, tá? Não vai acontecer nada do passar do tempo. Não, não vai acontecer. Se passar do tempo, ele vai ficar ressecado. É, você faz uma torradinha, porque vai tá feio, mas vai tá gostoso. Você faz uma torrada e refaz a receita, tudo, né? Vamos facilitar a vida. Mas faz assim, põe 45 segundos. Se você abriu e viu que tá mole, fecha e põe mais 30, entendeu? Vai, 8, 7, vai, você vai abrir já pra gente ver? Vou, vou abrir já. Adoro quando tem isso. 1, 0, fechou. Saudade de você que eu tava. Fechou. Ó, vou olhar. Deixa eu ver. Eu fiz um minuto. Não deu. Ó, tô achando que tá um pouquinho mole demais. Não, mas a gente quer ver. Então, ó. Aqui? Aqui, assim, ó. Ai, tá. Vamos. Dá pra ver? Ah, mole. Tá, mole. Então, eu vou colocar mais uns 15 segundos. Porque lembra que a parte que tem chocolate derretido... Vai ficar mole mesmo. Vai ficar mole mesmo. É. E lembra que é brownie, então tem que ser úmido mesmo. Vou pôr 5 segundos só. 5 segundos? É. Eu me deixei impressionar pelo chocolate derretido. Só que as 5 segundos eu vou esperar aqui. E ele vai ficar derretidinho, que é o gostoso. Que é o gostoso. E esses bolinhos de caneca, essas sobremesas, têm que ser consumidas morninhas e frescas. Você vai desinformar ou não? Não. Esse que é o legal. Depois leva pra... Na caneca. É, na caneca com a colherinha. Ó, que lindo. Mostra. Nossa. Em casa, põe um sorvete, ó lá. Tá vendo? É, pega um pedacinho pra gente ver aí. Mas agora é só pra gente ver mesmo. Cadê? Foi? Pode? Vai. Ó. Ai, fiz um felt, mano. Tudo de bom, né? Imaginar que tá quentinho. Tá quentinho. Em casa pode pôr um sorvete, dentro, fazer aquela, né? Maravilhoso. Pra mesa? Pra mesa. Pode pra mesa. Próximo, então, é o donut. Próximo. Gente, vai ser um sucesso isso. Diz que vai fazer frio o fim de semana, vai estar fila. Ah, então, ó. Fila. Ótimo. Com a canequinha no micro-ondas. Vamos lá. Esse é o donut. Esse a gente vai começar com manteiga na caneca e vai derreter essa manteiga. Tá. Então, eu vou levar lá do micro-ondas, sei lá, uns 15, 20 segundinhos pra derreter. Não é isso daqui que a gente tá fazendo, não, né? Não, isso foi só pra decorar, porque é o donut, tá? Tá. Não, veja, meu. O dia que isso sair da caneca é... Estamos ricas? Estamos ricas! Milionárias! Não seria incrível? Nossa! Adoro. Bom, só derreter a manteiga. Pode ser margarina? Eu sei que você não gosta, mas pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode? Deve. Essa foi ótima. Eu sei que você não gosta, mas pode. Pode, pode, pode. A gente tem que usar o que tem em casa. O que tem em casa. Tem toda razão. Né, Feldman? Agora, de verdade. Mas então vamos ter em casa a manteiga. Eu tenho manteiga congelada. É, manteiga pode congelar quase tudo, né? Dá pra congelar, é ótimo. Derreteu. Derreteu. Aí a gente vai só adicionar o restante. Derreteu mesmo? É, tem só um pouquinho, mas com calor, ó. Tá. Tá? Então aqui eu já coloco os líquidos. Então tem uma gema. Ah, então é o contrário. O outro começava dos secos, agora os líquidos. Isso. Então, na verdade, tanto faz. O outro, se quiser colocar primeiro os líquidos, depois os secos, tudo bem. Não, a gente vai fazer igualzinho, você ensinou. Então faz igualzinho, eu ensinei. Deu certo? Deu certo. Então tá bom. Então, ó, a manteiga a gente coloca leite. Tá. É tudo pouquinho mesmo, gente, porque é... Uma porçãozinha. Uma porçãozinha. A gema. Ai, grudou ali. Pronto. Pra quem tem essa coisa muito com o cheiro da gema, pode tirar a pelinha. Mas não é necessário, é? Não é necessário. Eu não... Ó, e aí a gente vai misturar isso aqui com o garfinho. Aqui. Incorpora bem e coloca o restante dos ingredientes. Então a gente tem... Açúcar. Quer uma colher? Acho agora. Nada, não tem como dar errado, né, Felda? Não, não tem, gente. Falando sério assim, não tem. Só se colocar com... Obrigada. Só se colocar numa xícara muito pequena e aí derramar. A única coisa. A única coisa. Então, a primeira vez que for fazer, coloca um pratinho embaixo. É. Pelo menos não suja tudo se acontecer. Dá risada e faz de novo. Então foi o açúcar, foi o fermento, canela, farinha de trigo. Pera. Aqui. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Ai, deixa eu lembrar. Jéssica, beijo pra você. Jéssica, que fez aula comigo online, ao vivo agora no sábado passado, pediu, pediu, me manda beijo. Beijo, Jéssica. Vamos lá. E beijo pra dupla, Carly Carol. Depois a tia vai falar quem são essas pessoas. Carly Carol. Carly Carol. A tia dando risada. Já são parentes da tia. Sim. Vieram hoje no ateliê retirar uns cookies. Mostra pra gente ver como que fica. Olha lá. Misturei bem. Tá. Tá? Olha lá. Feito isso, vai pegar aquela colher de sopa do recheio que a pessoa quiser. Então aqui eu tenho o doce de leite. Pode ser geleia, goiabada, creme de avelã, o que quiser. Tá. Só que aqui tem muito, pode por quanto quiser, mas aqui tem muito. E coloca esse recheio bem no meio, como seria um donut recheado, né? Mas aí você vai dar uma tombadinha pra mostrar, mostrar, mostrar. Por favor, Feldman. Pera aí, eu vou pôr mais então pra mostrar o que eu fiz. É. Ó, coloquei aqui. Tá bem no miolinho. No miolinho, aí eu dou uma apertadinha, principalmente doce de leite, porque ele vira caramelo na hora que esquenta e ele borbulha e sai. Então é bom cobrir com a massa. Perfeito. E micro-ondas, mesma coisa. Começa com o minuto? Eu acho bom. O minuto é um tempo assim... Bom. Se a pessoa sabe que o micro-ondas dela é muito forte, põe 45 segundos, que às vezes 45 segundos resolve. Tá. E quando aquele sai do forno, eu gosto de polvilhar um açúcar com canela em cima só pra fazer uma graça. Aqui. Tudo liberado. Tudo liberado. Ótimo. Ótimo. E é simples assim, gente. E pode comer quentinho. Deve comer quentinho. É, não precisa ficar esperando esfriar. Não precisa passar por esse... É, por essa ansiedade toda. Então já faz, tira, come, na própria canequinha. Direto. Tudo gostoso. Ah, eu posso mandar beijo para os sobrinhos? Deve. Gabi e Isa, beijo de te amo a vocês. Tô morrendo de saudade, porque a gente tá todo mundo há um tempão, sem se ver. Então, Gabi e Isa, beijo, saudades. E Bruninho, mamãe tá com saudade também de você. A gente logo se vê. É, tem que mandar sempre, tem que mandar beijo para os filhos, não dá uns chumes. Ai, mas eles estão nessa... O Bruno, que não tem irmão, filho único, tá difícil também. Nossa. E não vê criança, não vê os avós, não vê. Deve estar sentindo falta. Aí a gente tem que fazer mil coisas, né? Foi? Foi. Eu converso até amanhã e não olho. Ah, ó, ótimo. Ótimo, não tem problema nenhum. Por que que a boca é santa? É, por isso não tem problema. Aqui, e temos um pratinho. Mas, ó, vazou. Transbordou. Transbordou. Mas, ó, eu quero mostrar que ele fez bonitinho. Então, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver, dá pra ver aqui? A massa. Ó, ó. Macia, macia, tá vendo? Com o doce de leite. O que acontece é o seguinte. Tanto a manteiga quanto o doce de leite, eles fervem na hora que vai para o micro-ondas. Então, pode acontecer mesmo. Nossa, olha lá. Ó o doce de leite com a massa. Vai pingar, vai pingar. Ui, pingou. Pera lá, vamos voltar. De novo. Ó. A massa e o doce de leite. Então, tá tudo certo. Só usar uma caneca maior ou colocar... Às vezes, se colocar menos tempo primeiro, viu, gente? Põe lá os 45 segundos. E aí, abre o micro-ondas, fecha e põe mais 15. Aí, às vezes, quando dá esse intervalo, ele nem transborde. E esse ainda sobrou bastante, dá pra comer? Não, tá inteiro. Só aquele pedacinho... É, só não ficou muito bonito. Não ficou bonito, mas tá tudo bom. Não ficou padrão Vivian Fela de mão de apresentação, mas... Pega um da mesa, Vivian. Pega um da mesa pra eu te mostrar. Tem aqui dentro, eu fiz mais, porque eu não sabia quantas pessoas iam estar pra comer, ó. Eu fiz... Antes de entrar, eu já fiz mais, ó. Ó que linda caneca de vocês. Ah, esse qual que é? O donut que você polvilhou a sucrinha. É, e aí eu polvilhei... Que eu faria igual naquele ali, mas eu... Aqui, ó. Que eu polvilhei assim, logo que saiu do forno... Nossa. Dá uma... Uma cipolinha. Bom, estava com muita saudade. Eu também. Estou super feliz de você estar aqui. Obrigada. Parabéns por tudo. Pelo jogo de cintura, pela simpatia e tal. E nos encontramos à mesa com a tia. Ótimo. Então, até daqui a pouco. É de mil pessoas lá no... Olha, muita conversa atrasada. Quem que é a dupla? Ah, a Carla, a Carol. Conta, tia. Ah, são duas primas minhas. Olha, que eu vou mandar um beijo. Duas malucas, que nem eu, né? Maluca. Mas assim que é bom, né? Com as queridas, não são? Muito. Me diverti. Horrores. Me liga uma senhora, toda estérica, que eu sou linda, que eu sou máscara, querendo encomendar cookies. E eu fui dando bola, né? Conversando. Fui dando corda e morrendo de rir e tal. No final das contas, ela me falou, sabe de quem eu sou prima? Prima da tia. Maria. E eu, como assim? Amanhã eu vou estar lá, vou ver a tia. E é verdade? É verdade. É verdade, assim. É verdade, assim. Na verdade, elas são primas do pai da minha ex-mur... Da mãe da do meu sobrinho. Tá. Entendi. É prima. 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 Mas por muita consideração, são minhas primas. E aí elas vieram ontem retirar os cookies, pediram por favor, para mandar beijos, então beijos para elas. E olha a canequinha aqui, olha. A canequinha que transgordou. Igualzinho na casa da gente. A gente pega... E ficou lindo. E come. Acho que é de propósito. E come tudo. Juro por Deus. Não vai desperdiçar nada. Aqui tá de brownie, eu deixei também aí, bem a fresquinha que a gente fez. Olha isso, tá muito gostoso. Pepito. Agora sou eu. Você foi de churrasco, agora é todo doce. Aqui também, olha. Essa eu fiz também. Nossa, que coisa gostosa. Féu de mão. O que que eu tô comendo? É o cookie? Esse é o donut. O donut. Nossa. E esse aqui é brownie. Esse aqui tá aqui do lado. É doce de leite que eu adoro. Olha, come bem a bordinha. Eu vou comer tudo, eu não vou desperdiçar nada. Nossa, olha. Tudo muito gostoso. O que que eu já tô comendo? Acho que o dela é brownie. O meu é brownie, né? O escurinho é brownie, o clarinho é donut. Olha, tá maravilhoso, Ferdinand. Esse donut pode até falar que churros, porque tem aquela canelinha e tal. Depois que esse li fica gostoso também, assim? Fica também. Quentinho, mais gostoso, mas pode comer frio. Só não deixa pra comer assim, depois de muitas horas. Vou trocar. Vou pegar agora o brownie. Dá uma ressecada. Dá uma ressecada. Ah, que também foi o que a gente fez aqui. Foi? Foi o que a gente acabou de fazer. Foi, foi o que a gente acabou de fazer. Nossa, o cheiro do brownie. É. Nossa, tem um cheiro muito característico, né? O pessoal não tiver cacau em casa, pode fazer com chocolate em pó. Nossa Senhora. Pode fazer com o que tiver em casa. É bom demais. Não, não é? Olha, coisa fina, né? Assim, né? O sabor de coisa fina. O sabor de coisa fina. Não é verdade. É fatia. É verdade, é. Não é só o que a gente tá fazendo simples e em casa e só pra gente que não tem que fazer com carinho e defeito. Bonitinho. Com certeza. É, claro. Que nem o seu entreguinho aí que eu comprei. É verdade, a tia encomendou, a tia encomendou. É maravilhoso. Nossa. Serlina, vem tudo explicadinho, assim, cada produto, o que vai, atrás, você vai ver tudo embaladinho. É seu, esse é seu. É? De ouro. De ouro? Gente, mas é muita coisa. O que que tem aqui? Oito cookies incríveis. Um de cada sabor de uma linha que eu lancei. Serlina, uns cookies enormes. Eu vou te falar, não é pouca coisa, os cookies, os cookies grandes, parecem os pneus. Ah, mas é chique, né? É chique, olha, ela manda um fulber junto. É, olha lá, falei, olha. Olha, olha que graça. Olha lá, atrás tem toda a explicação, o que que é cada um. É, Traquina, você viu? Caprichosa, não? Muito. Caprichosa demais. Mas eu vou falar, era um projeto, um sonho que eu tinha na gaveta há um tempo já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem o quê? Um quilo? Ah, eu nem sei te dizer. Tem mais. Cada um tem 120 gramas, mais ou menos, é? Tem mais. Tem, ó. E aí tem oito sabores. Depois você não arrasou. Nossa senhora. Muito bacanuda, né? Muito, muito. Ó, pra não ter falação, a Férdima me deu um também, porque a turma depois fala, ah, mas deu pra... É, tem isso, é? Ela deu pra todo mundo. Eu vi o pepito saindo com caixa. Ah, é? Tá vendo? Eu não vejo nada que fica aqui, não é? Eu trouxe os cookies pro pessoal também, eles comeram. A turma eu vi também. Obrigado, viu, linda? Imagina. Eu vou fazer mais um pedaço com a canequinha. Ótimo. Transbordada. Meu Deus do céu. E hoje ficou linda a caneca assim, juro. Linda. Não, e você vai comer, levar na minha caneca, coisa que a gente faz em casa. Façam. Façam, assim, dispense elogios. Façam. E aí depois vocês entram em contato com as nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, pra contar. É divino. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. É morninho, derrete na boca um docinho gostoso. Oi. Oi. site da Vivian Feldman, VivianFeldman.com.br Vivian com N de navio no final, Feldman com N de navio no final, VivianFeldman.com.br No Instagram, Vivian Feldman está como Vivian Feldman Atelier Escola. Atelier, escreve-se Atelier. Vivian Feldman Atelier Escola. E ela está dando aulas ao vivo. Isso. E está curtindo. Ah, eu estou amando. Eu estou amando. Gente, faz aula comigo, ao vivo, no conforto da tua casa. Clichê até parece, né? Mas é verdade. Mas está sendo muito legal, uma experiência ótima. Me manda mensagem pelo direct, que eu tenho uma surpresa pra vocês, que entraram em contato comigo. Porque sábado agora já tem mais uma. Do que? Vai ser brownie, blondie e o cookie de brownie da minha linha. Meu Deus. Olha que legal. Mas assim, você está falando... Igual a gente está aqui e é o pessoal de casa, só que interage. Eu estou no meu ateliê. A gente montou todo um círculo lá no meu ateliê. Tem três câmeras, luzes. Está super legal. E aí é ao vivo. E aí vocês vão tirando dúvidas ao vivo. Tem gente lá me mandando as perguntas ao mesmo tempo que eu vou fazendo. E vocês vão acompanhando. Eu mando a postila antes. Então tem gente que até fez junto. Porque já tem todos os ingredientes, todo o passo a passo. Foi muito... Olha, está sendo muito legal. Que horas, sábado? Vai ser às 16h30. Mas a aula fica salva no grupo por 30 dias. Então pode ver, rever, rever, rever. Fazer depois com carma. Bom, e compartilhar com a vizinha, com a amiga, com todo mundo, né? Exatamente. Maravilhoso. Então você não está mais dando aula, né? Entrega no café. Ela não fazia doce, né? É, é. Eu estou fazendo esses cookies pra vender. Porque essa é a primeira possibilidade, num primeiro momento com a pandemia, de ter alguma renda, Rê. Porque a escola... Então isso você faz pra vender? Estou fazendo. Ah, bom. Eu não estava entendendo. Não, ela fez. Estou fazendo. Estou fazendo. Estou ficando louca pra dar culpa. A turma adorou, Serlina. Mas, gente... É muito bom. É um cocão mesmo, né? Não é, você viu, Serlina? Você viu o tamanho? É. Você divide com duas, três pessoas. Eu ia falar... É um cocão. É um cocão. Agora, para montar a vontade mesmo. Contar a fofoquinha pra vocês. É, traquina. É, traquina só dá risada aqui, né? Ele pega no ar as coisas. Eu ia acertar você. Ai, olha, até caiu aqui. E não foi a bolsa da tia, não. Caiu o cão. Caiu o guardanapo. Ah, o guardanapo. O guardanapo. Agora, turma, eu ia falar pra vocês a recorta meio de nariz torcido com o Canal 5, lá com a Globo. Ah, é? É, tá chateada. Porque ela falou assim, ah, eu empresto todos os meus artistas pra eles, mas eles só não emprestam um pra mim. Um pra mim. Mas é verdade. É verdade, não é? Sabe por que que eles estão reclamando agora assim? Porque agora há pouco tempo, na segunda-feira, foi gravado conversa com o Bial, que vai voltar ao ar. E a convidada foi a Xuxa, fez por videoconferência, tá? E aí, quer dizer, a Record liberou. E aí? E a Xuxa, né? E a Xuxa. E a Globo liberou? Liberou. Outro dia, a Record liberou Sabrina Sato, que é a queridíssima Sabrina Sato. A Globo liberou? Não liberou. Então o que que eles falaram? A gente libera, mas a concorrente não. Então, estão de um nariz torcido e estão repensando nessas liberações. É justo mesmo, né? Porque é uma mão de via única. Não é, Serlina? Eu acho. Não é, Ferdimano. É ruim. Todo mundo perde. É ruim. O telespectador perde, os artistas perdem. Todo mundo perde. Porque o artista vai lá, divulga a emissora que tá. Tá no momento da generosidade, né? É. E nesse momento, eu lembro. A pessoa tenta me ajudar. Verdade. Não tem mais espaço, né? Pra essas coisas, eu acho. Não tem, não é? E outra coisa que eu quero contar pra vocês. Ai, da Roberta virando. A Roberta virando, eu fui falar do piu-piu do Whinderser Nunes, né? Fez uma foto lá peladão e apareceu o piu-piu dele. Aí, a Souza, que é a ex-mulher dele, pegou pilha. Ah, é? Foi defender ele. É porque a Roberta Miranda falou do pipi dele e tal. E aí, ela achou ruim. A Souza achou ruim. Foi defender. Foi defender. Aí, a Roberta Miranda falou, ah, fica, ô, Souza, não pega a pilha, não. O piu-piu dele não é nem seu, nem meu. Nem dele, quer dizer, dele é, né? Mas é pequenininho, né? Segundo ela, é pequenininho. Então, é ele que cuide do piu-piu dele. Essas histórias que a gente conta que vai mudar o mundo, né, Celina? Não é, Ferdi? Mas faz conta. Eu tô aqui dividida como um, como o outro. É uma boa fazer os dois. Você come um pouquinho de um, um pouquinho de um. Aquele é mais doce, esse é mais, né, quem não gosta tão doce. Te botaram pra falar, não deixa mais. Mas não comeu, não. Ó, a tia tem que provar esse aqui também. Ah, o doce de leite? O donut. Esse aqui, ó, o donut. Ah, eu vou guardar pra... Sabe o que eu vou fazer? Depois da ginástica. Boa. Que eu vou aproveitar, vou convidar a Férdiva. Boa. E o Sérgio e o Rezende pra ir pra ginástica comigo, Celina. Boa. Vamos. Aí nós come esse daqui depois. Pronto. Quem fizer direitinho ganha, quer dizer, eu. Ótimo. Já vou deixar aqui comigo, Férdiva. Perfeito. Agora diz que também tem aquele rapaz lá, o ex-BBB, o Guilherme Napolitano. Aquele lá que a Anitta falou, ah, brincou, que achou ele bonitão. Nós até comentou ali, ah, o negócio dela é... Guilherme. Guilherme. Bafo caso, Férdiva, brincadeira. Ela falou, não, é brincadeira, eu já tenho o meu Gui Araújo. Mas diz que ele tá recebendo ameaça. Ameaça? Agora me pergunta, por que, tia? Por que, tia? Não sei. Não, nem o resto da futebol. Mas ameaça? Ameaça séria, ameaça de morte? Não, não, ameaça sim, de falar muita coisa dele, falar assim, ah, você com a Gabi, não deu certo. Essas... Ah, tá bom. De querer cancelar. Ah, nós vamos parar de te seguir. E tá ali... É isso, né, diretor? É isso, viu? É isso, que é besteirada. Que é a mesma coisa que aconteceu com o Carlinhos Maia, que ele falou, essa coisa de cancelar, já, olha, já tô aí de... Porra aqui, como eu dizia. Que palhaçada é essa? A turma vai ficar, ah, vai cancelar, cancelar. Porque ele sofreu isso há um tempo atrás. Foi. Com a história do casamento, que não beijou, o noivo, né? E teve toda aquela história também, que ele assinou num quadro, aquilo foi muito feio, né? Que ele tava no hotel. É mesmo. Lembra? Que ele assinou no quadro de uma senhora que tinha feito o quadro, que tava lá pendurado no hotel. Muito feio, né, a atitude dele. Mas ele falou que ele acha que é uma palhaçada essa coisa de cancelar. Bom, eu acho o seguinte, acho que a educação é sempre bom. Então, nós devemos nos portar de uma maneira ética pra não sermos cancelados e odiados. Porque ninguém gosta, né, de ser odiado, né? Se bem que tem muita gente por aí que odeia de qualquer coisa, né? Por exemplo, você já vê, a Manu já foi no contrário. A Manu Gavassi elogiou a Anitta. Falou, não, eu acho ela boa cantora assim, gosto dela. Eu até vi uma foto da Manu com o pai dela, com o Zé Luiz, lá no Balacobaco, ele fez assim, um quadradinho, ó. E ela já elogiou a Anitta, coisa que a turma ficava atrás. Ah, mas compete. Ai, porque, sabe essa bobeirada? Ai, se gosta de um, não pode gostar do outro. Lógico que pode, turma, pode gostar de todo mundo. Também acho. Não é, Serena? É. Não é, Férgima? Com certeza. Se gosta do brownie, pode comer o cookie. Se gosta do cookie, enfim. Com certeza. E o cookie também. Tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E aí também, pra finalizar, podemos falar um pouquinho do mumuzinho que passou pelo problema da Covid, né, e ficou com 50% do pulmão comprometido, mas que já passa bem, né? Graças a Deus, né? Porque, nossa, que coisa, né? Eu não consegui ouvir nada, porque eu tava ouvindo as orientações. Repete, por favor. Não, que mumuzinho. Mumuzinho, até eu ouvi depois. Não, que ele teve a Covid, né? Foi testou positivo. É mesmo? Teve o pulmão comprometido em 50%. A gente pensa 50% de um pulmão, né? E um garoto novo. Então, novi. Não é? Olha, essas fotos são... Chocantes. E ele se recuperou? Se recuperou. Não, Sérgio, você não sabe. É danado, rapaz. Já vai fazer uma live ao vivo, Ferdiba? É mesmo. Diz que vai cozinhar cookers. Melhor, eu acho ótimo. Acho ótimo. Vai fazer uma live ao vivo cozinhando cookers. Todo mundo vai cozinhar. Não, brincadeira. Diz que vai fazer uma live ao vivo, cantando, né? Fazendo as maiaçadinhas dele lá, né? Que ele é um tempo atrás, apareceu, né? Na varanda. Nossa, é lindo. Acho foi um fantástico, não foi? É, passou até no Fantástico, no Show da Vida, do... Ai, eu adoro, né? Quem não é? Tem coisas que marcam, né? Marcam, marcam. Não é? E o esporte espetacular também marca, né? Aquela música, né? Tinha melhor das redes agora, né? Agora? Então, acho que eu vou dar. Turma, se vocês quiserem me seguir, é lá no Garrando Amizade. Vai lá me ver lá no Instagram, Facebook, Garrando Amizade, tá bom? E amanhã, tô de volta. Não, vai na manhã, não. Na ginástica, daqui a pouco. A gente é só um intervalo. Aproveita pra comer. É verdade. Daqui a pouco, tem mais mulheres. Eu, a Ferdinand e o Serginho Rezende. Vou estar daqui a pouco na ginástica. Vamos lá. Parece que... É isso? A gente já chamou três vezes. Será que eles precisam chamar a quarta vez? O quê? O intervalo. Ah, intervalo. Ah, tem break? Chama o break. Música E aí Legenda por Sônia Ruberti